Ouça agora uma mensagem de fé com o pastor Agenivaldo Silva Primeiramente quero agradecer a Deus por você ter vindo a casa do Senhor mais uma vez E quero pedir também a oração pela mamãe do Roberto que está internada Já saiu? Ela estava internada, esteve até no UTI ontem Devemos estar orando pela mãe do Roberto, também pela Cláudia que não passa bem Cláudia deu um pequeno tilt lá Então a gente deve estar orando para que Deus faça aquilo que achar melhor Semana passada nós estávamos estudando sobre os quatro nomes importantes que tem o Espírito Santo O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo e o Consolador E nesta semana, hoje nós vamos continuar Nós vamos falar sobre os sete Espíritos de Deus Mas primeiro quero ler Apocalipse capítulo 1 Convido você para abrir tua Bíblia no livro de Apocalipse 1 Lembrando que Deus pode fazer muita coisa boa nas nossas vidas Basta a gente dar crédito à palavra, né? Apocalipse capítulo 1, todos acharam? Fique de pé para ler a Bíblia em nome do Senhor Capítulo 1, versículo 4 João As sete igrejas que estão na Ásia Graça e paz seja convosco Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir E dos sete Espíritos que estão diante do seu trono Apocalipse capítulo 4, versículo 5 Ainda Duas páginas à frente Capítulo 4, versículo 5 E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são os sete Espíritos de Deus Vou repetir E do trono saiam relâmpagos e trovões e vozes E diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo As quais são os sete Espíritos de Deus Ainda Apocalipse capítulo 5, versículo 6 E olhei E eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciões um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas e sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviado a toda a terra Vou repetir E olhei E eis que estava no meio do trono E dos quatro animais viventes E entre os anciões um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas E sete olhos Que são os sete Espíritos de Deus Enviado em toda a terra Podem sentar Quero Falar sobre esses sete Espíritos E depois sobre Os símbolos do Espírito Santo Se tudo der tempo Para a glória de Deus Mas Pastor Existe sete Espíritos De Deus Como que é esse negócio? Sete Espíritos Dá-se entender Sete Espíritos diferentes Não é isso? Você não compreende isso? É assim que você entende, Liana? Espírito número um Dois, três, quatro Até o sete Não é por aí A Bíblia diz Que existe um só Espírito Lá em Filipenso Fala um Só pai Um só Deus Uma só fé Um só Espírito Que é O Espírito Santo Quando nós vimos semana passada Os quatro nomes principais Que são Espírito Santo Espírito de Deus Espírito de Cristo E o Consolador Está vendo Está vendo como que é bom Vim na igreja? Quando nós estamos vendo São quatro Nomes Que o Espírito Santo Único Recebe Agora nós vamos ver aqui Sete Espíritos Num só Espírito Dá para entender? É como se você tivesse Um aparelho de som Que tivesse sete Aparelhos Dentro de um só Esses nomes Elas têm as suas funções E nós vamos estar vendo Estas funções Sete Espírito Quer dizer O número sete Quer dizer Totalidade Perfeição Então quando se fala Sete Não quer dizer exatamente Sete Mas um só Um só Espírito Então o primeiro nome Que é dado Dos sete Espíritos Eu estava vendo agora De tarde Um outro livro Esse livro chama Não apagueis o Espírito Santo E lá o autor descobriu Na Bíblia Trinta e dois nomes Dos Espíritos Que tem na Bíblia Assim vamos dizer Do Espírito Não dos Espíritos Do Espírito Nós só vamos falar sete Que são os setes Que mais atuam Na igreja Por isso aqui no livro De Apocalipse fala Do Espírito Sete Espírito De Deus Deu para entender? Estão entendendo? Entendeu o meu aparecido? Então nós vamos ver aí Primeiro O primeiro Espírito Nós lemos no livro de Hebreus Capítulo 10 Livro de Hebreus Perto de Tiago Lá embaixo Antes de Tiago Capítulo 10 Versículo 29 Nós vamos ouvir Falando A Bíblia Falando sobre O Espírito Da Graça Versículo 29 Hebreus Capítulo 10 Versículo 29 De quanto maior castigo Cuidais Vós Será julgado Merecedor Aquele Que pisar O Filho de Deus E tiver Por profano O sangue Do testamento Com que foi Santificado E fizer Agrável Ao Espírito Da Graça Então a primeira Palavra Concernente Ao sete Espíritos De Deus É O Espírito Da Graça O que vem a ser O Espírito Da Graça O que é Graça Quem pode me dizer O que é Graça Benção Que a gente Não merece Muito bem Domingos Favor E merecido É isso que significa Lá em Efésio Capítulo 2 Versículo 8 E 9 Nos diz Que nós somos Salvos Pela Graça Mas quem é Que atua Nesse Espírito De Graça O Espírito De Graça Você está me entendendo? Você leu aqui em Hebreus Capítulo 10 Versículo 29 Que aquele Que pisar O sangue De Cristo Ele faz o que? Faz agravo Ao Espírito Da Graça Nós somos Salvos Salvos Pela Graça O que é Graça? Graça é um favor Que nós recebemos De Graça E uma vez Que eu Rejeito Esta Graça Eu mereço Ir pro Inferno Porque eu Porque eu Eu rejeitei Essa Graça Ele atua Ele atua Agindo na Graça Vamos dizer Vamos entender Isso Eu não sei se você já está entendendo O Espírito O Espírito de Deus Ele atua agora Como Graça É Ele Quem te dá Esta Graça É Ele Quem te dá Essa Esse privilégio De você reconhecer Cristo Como Senhor E Salvador E essa Graça É gerado Pelo O Espírito De Graça Deu pra entender? Deu pra entender gente? Deu Liana? Está meio confusa? Deu então Liana? Uma coisa que você não consegue comprar Que você não tem dinheiro Como comprar? Então o Espírito Santo Atua Na Graça Aí Ele faz você Receber de Graça Por exemplo A tua salvação Você nunca Poderia comprá-la Por mais que gastasse Todo o dinheiro Você não poderia pagar Esse preço Mas o Espírito Da Graça Te dá isso De Graça Deu pra entender Roberto? Deu pra entender gente? Primeiro Espírito O Espírito Da Graça A nossa salvação É de Graça Por causa Desse Dessa atuação Do Espírito Santo Que nos dá Graça Porque se não fosse isso Porque se não fosse isso Nós teríamos que Labutar e pagar De alguma maneira Segundo lugar Romanos Capítulo 8 Romanos Capítulo 8 Versículo 2 Em Romanos Capítulo 8 Versículo 2 Nós lemos sobre O Espírito Da Vida Veja lá Porque a lei Do Espírito De Vida Em Cristo Jesus Me livrou Da lei Do pecado E da morte O Espírito De Vida Me libertou Me livrou Da lei Do pecado E da morte Quem está atuando aqui agora? O Espírito De quem? De Vida Nós estávamos Mortos A Bíblia diz que nós estávamos Mortos Em pecados E delitos Mas o Espírito De Vida Nos trouxe Vida Como é isso? O nosso coração Estava morto Não tinha vida Não tinha Nada Mas no dia que o Espírito Santo Entrou Ele passou a ter Vida Por isso Quem está atuando aqui É o Espírito De Vida Em relação a salvação Quem atua é O Espírito Da Graça Em relação ao Espírito Humano Quando está morto Quem atua é O Espírito De Vida Amém Em Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Agora nós já vemos Um outro tipo O Espírito De Adoção Vamos lá Romanos Capítulo 8 Versículo 15 Porque não recebeste O Espírito De Escravidão Para outra vez Estar de Temor Mas recebeste O Espírito De Adoção De Filhos Pelo qual Clamamos A Papai Paulo está dizendo Que nós estávamos Com um Espírito No coração Que chamávamos De Espírito Da Escravidão Estão entendendo Mas agora Vocês não tem mais E Paulo fala Olha Não se ponham mais Debaixo Desse Espírito De Escravidão Porque nós recebemos Um Espírito De Adoção Ele nos adotou Como Filhos Deu para entender? Entendeu Liana? O que está dizendo aí? Agora nós somos Adotados Por quem? Pelo Espírito De Adoção Nós éramos Filhos Do Diabo Mas agora Somos filhos De Deus Adotado Pelo Espírito De Adoção Compreendeu isso? Acho que ninguém aqui Já adotou nenhum filho, né? Acho que não Mas quando uma pessoa Adota uma criança Ela vai lá no juiz Ela fala Eu quero Adotar Uma criança Em meu nome Então se o fulano Chamava Um nome lá Qualquer Agora aquela pessoa Passa a receber O seu nome E ele passa A ser teu filho Embora não Foi gerado Por você Mas é teu filho Você Foi criado Por Deus Mas passou A ter por pai O Diabo E um dia Você se salva Pela graça Do Espírito De graça Passou a ter vida Pelo Espírito De vida Você era Filho da ira Agora você É filho De Deus Pelo Espírito De adoção Que adota você Agora você pertence Ao pai celestial Pelo Espírito De adoção Deu para entender isso? Aleluia É muito bom saber Que agora nós somos Adotados No reino Do pai celestial O Espírito De adoção Em Romanos 1 Versículo 4 Capítulo 1 Versículo 4 Nós vemos também Uma outra característica O Espírito De santidade 1 Versículo 4 Declarado o Filho De Deus Em poder Segundo O Espírito De santificação Bom, olha para você ver Como que O Espírito Santo Trabalha Primeiro Ele te salva Pelo Espírito Da Graça Depois Ele te faz Vida Depois Te adota Ao pai Agora tem um outro Que trabalha agora Quem é? O Espírito De Santificação Ele começa Santificar Você Muita gente Pensa assim Que vem para a igreja Uma vez Escuti uma conversa De uma pessoa Que falou assim Ah, eu preciso Largar Mão Disso Depois eu aceito Jesus Não Não é correto O correto É você vir Deixar que o Espírito Santo Vai fazendo a obra E o Espírito De santificação Vai trabalhando Onde tinha raiva Ele vai trabalhar Nesse problema E vai criar Um momento Para santificar A raiva E trocá-la Pelo amor Aí atua O Espírito De santificação Santificação É Ele É Ele quem Santifica Mudou Por quê? Porque atuou Na sua vida O Espírito De santificação É Ele quem vai Santificando Transformando Mudando Tirando O palavreado Tirando o palavrão Tem gente Tem gente que Fala Palavrão Mais do que Né Essa semana Eu fiquei com vergonha De um irmão Estávamos nos No carro Conversando De repente o carro O irmão Xingou um palavrão Xingou outro lá Eu fiquei até Meio agoniado Eu falei Para Você parece que não é crente Me deixou com vergonha Aí depois Ele falou É mesmo Eu esqueci Quer dizer O Espírito De santificação Ainda não atuou Na vida dele Mas vai chegar a hora Que o Espírito De santificação Vai trabalhar E vai mudar A sua vida Glória a Deus Em Zacarias Capítulo 12 Zacarias Novo testamento Velho testamento Vai vendo aí Zacarias Perto de Malaquias Miqueias Sofonias Ageu Zacarias Perto da página 1038 Na minha Bíblia Zacarias Capítulo 12 Antes de Mateus Um pouquinho Para trás 12 Versículo 10 Fala Do Espírito De súplica Vejam bem E sobre a casa De Davi Sobre os habitantes De Jerusalém Derramarei o Espírito De graça E de súplicas E olharão Para mim A quem me Transpassaram E plantearão Como quem planteia Por um unigênito E chorarão Amargamente Por ele Como se chora Amargamente Pelo primogênito Aqui fala Do Espírito De graça E de Súplica O que é Súplica Zacarias 10 12 Versículo 10 O que é Súplica Patrícia Fala filha O que é Súplica Toninho Pedir Súplica Não é bem Pedir Embora seja O pedir É alguém que Suplica Alguém que Implora Súplica É alguém que Clama com muita Força O Espírito De súplica Ele trabalha Em cima Das suas Necessidades E quando você Precisa ser Santificado Em problemas Das suas vidas Ele Suplica A Deus Para que ele Vai mudando A sua vida Deu para entender? O Espírito De súplica Alguma dúvida Aliana? Por Penúltimo João Capítulo 16 Versículo 13 Novo Testamento João Depois de Marcos Lucas João Antes de Atos Apóstolos João Capítulo 16 Versículo 13 Aí fala Do Espírito Da Verdade Vamos ler Mas quando vier Aquele Espírito De Verdade Ele vos guiará Em toda a verdade Porque não falará De si mesmo Mas dirá Tudo o que tiver ouvido E vos anunciará O que há De vir Aqui está Você quer saber Quem está no coração Do teu amigo? Quer saber Domingos? Quer saber Maria Ribeiro Quem está no coração Do seu amigo Se é Jesus Ou se é Outro Veja se ele Fala mentira Aqui diz O Espírito De Verdade Tem muito Tem muito crente Contando mentira Olha irmãos Eu tenho observado Aqui na igreja Pessoas mentindo Como assim Sabe Cara lavado Não tem nem vergonha Na cara Mente Sabe assim Como se diz Estou nem aí Né Mente assim Lavado Eu já falei Volto a falar Quem mente Tem por pai O diabo João 8 Capítulo Versículo 44 O diabo É o pai Da mentira E ele mente Desde o princípio E não anda Na verdade E tem pessoas Que não se preocupa Mas quem tem O Espírito Santo Da verdade Não mente Mas uma mentirinha Só Você quer ver Um exemplo Hoje eu fui saber lá Como eu faço Pra mim Pegar o terreno Que o nosso irmão Roberto Me deu a senha Em todo carinho Né Roberto Pegou outra senha Pra você Pegou Eu vou ter que devolver Fui lá saber Como que tem Que pegar A senha A senha não Pra como eu vou fazer Né Então a moça falou Sobe lá em cima Vai lá conversar Com fulano Eu cheguei e falei Olha eu sou pastor Sou autônimo Não sou registrado O que que eu faço? Sabe o que você faz? Você pega uma declaração Que você está Empregado em alguma firma Em algum lugar E faz Eu falei não Não é por aí Eu não tenho registro Em carteira Mas o que que você tem que fazer? Você tem que pegar Uma declaração Que você está registrado Irmão É fácil Se fosse alguém Outros por aí Era simples No meu tempo de bandido Eu falsificava a carteira Era mais fácil ainda Você carimbava lá Um carimbo frio Pronto Então eu estou registrado Né Eu falei não Eu não posso fazer Aí falou Então outra saída Pega algumas pessoas Como testemunha Que você é pastor Na igreja E que você tem Um salário da igreja Falei então Aí entrou melhor Eu não preciso mentir Não, mas tem gente mentindo Mente assim Escaradamente Quem está no coração? É Jesus? Jesus? É ou não? É Dona Ana? É Jesus que mente? E Deus abençoa a mentira? Abençoa Doninho? Abençoa Roberto Mentira? Não Deus não abençoa A mentira Cuidado Não minta O Espírito da verdade É outra característica Do Espírito Santo O Espírito Santo Não mente E quem tem o Espírito Santo Também não mente E você vai conhecendo isso Com o passar do tempo Primeiro Pedro Capítulo 4 Versículo 14 Último Primeiro Pedro 4 14 O Espírito Da Glória Vamos ver Se pelo nome de Cristo Sois vituperados Bem-aventurados sois Porque sobre vós Repousa o Espírito Da Glória De Deus O que é isso? Segundo Pedro Ele diz aqui Olha, se pelo nome de Jesus Vocês são maltratados Vituperados Afrigidos Não se preocupe Não se preocupe Porque sobre vós Repousa O Espírito De Glória É quando você Passa problemas Aflições Quando você pensa Que está tudo errado Não se preocupa Não se preocupa não Deus tem um Espírito De Glória E te abençoa Aleluia Deu para entender Deu para vocês Compreender Como atua Os sete Espíritos De Deus Que não são sete Mas só um Dividido No sentido De cada ação Do Espírito Santo O Espírito De graça O Espírito De vida O Espírito De adoção De santidade De súplica E de verdade E de glória São atuações Em nossas vidas Deu para entender Liana Compreendeu Compreendeu Irmana Estou entendendo Já está bom Está entendendo Mateus Aleluia Então nós vamos Tentar falar Se der tempo Não dá Sobre Os símbolos Do Espírito Santo Vamos tentar Falar aqui Pelo menos alguns Eu tenho aqui São sete símbolos Se eu tentar Falar dois Semana que vem A gente continua Amém Se nós for falar aqui Nós vamos até Dez horas Aí não vai dar tempo Mas vamos tentar Falar pelo menos Três Depois nós deixamos Mais quatro Para a semana que vem Primeiro símbolo Do Espírito Santo O que vem a ser Um símbolo Quem pode me dizer O que é um símbolo O que é um símbolo Irmão parecida Mã Toninha O que é um símbolo Lucélia O que é um símbolo Roberto O que é um símbolo Mingos Domingos Mateus O que é um símbolo Toninho Está tudo na boca Mas ninguém fala Um símbolo É uma coisa Que representa Outra coisa Um emblema Exatamente Deu para entender? Então nós vamos ver O emblema Que tem o Espírito Santo Certo? Símbolos Que possuem O Espírito Santo Que na Bíblia Muitas vezes Você não entende Ela está escrita Lá de uma maneira E você pensa Que muitas vezes É literal Mas não é É simbológico Quer ver? Por exemplo Mateus Capítulo 3 Vamos lá Mateus Capítulo 3 Mateus Capítulo 3 Versículo 11 e 12 João Mateus Melhor escrevendo Ele fala assim E eu em verdade Vos batizo com água Para o arrependimento Mas aquele que vem Após mim É mais poderoso Que eu Cus alparca Não sou digno De levar Ele vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Em sua mão Tenha pá Ele limpará Sua eira Recolherá No celeiro Seu trigo E queimará A palha com fogo Que nunca Se apaga Mateus Ele está falando Está falando De João João Batista E ele fala Que João Está dizendo Assim Olha eu Vos batizo Com água Mas tem alguém Maior do que eu Que vos batizará Com o Espírito Santo E com Fogo Este fogo É símbolo Do Espírito Santo E João Fala assim Olha ele Tem nas suas mãos Uma pá Imagina o Espírito Santo Com uma pá Percebe? Ele limpará A sua eira O que é eira? Quem sabe aqui? Sabe Toninho O que é eira? Quem jacarpiu Na roça Sabe o que é eira? Jacarpiu Roberto? Café? Quem jacarpiu Café aqui? Eira? Já? Eira é aquele Trilho que você Deixa paralelo Para que não Pegue fogo No cafezal Ou na plantação Então ele fala Assim Olha o Espírito Santo João está dizendo Ele batizará Vocês com Espírito Santo E ele tem Nas suas mãos Uma pá E ele vai limpar A eira A sujeira Que tem no caminho Presta atenção O que ele está falando Tem na mão A pá E limpará A sua eira E recolherá No celeiro O seu trigo Ele fala E queimará A palha Com fogo Que nunca Se apagará Aqui ele já está falando Do fogo Do inferno Limpa A sujeira Recolhe No celeiro E joga E joga No que não Presta fora É simples E esse fogo Que ele está dizendo É o fogo Do Espírito Santo Que queima Fogo Quem gosta De fogo Manda fogo Senhor Manda fogo Senhor Né Todo mundo Quer fogo Mas quando o fogo Começa a queimar Você chia Porque você não aguenta Irmão O fogo Do Espírito Santo Ninguém aguenta Porque ele começa A queimar mentira Queimar As hipocrisias Da nossas vidas E nós se amos Mas João diz Que ele Vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Aleluia E esse fogo É bom Porque em primeiro lugar Ele limpa Toda a sujeira Quando uma pessoa Quer Refinar o ouro Sabe onde ele põe No fogo Quando você quer Fazer um tijolo De barro Põe no fogo Quando você quer Fazer um piso Você põe no fogo É o fogo O fogo amolece O coração mais duro E também endurece O coração gelado Sabia disso? É o fogo O fogo do Espírito Santo O fogo aquece Quem está com frio Para onde que você procura ir? Perto de um fogo, né? Lembra daqueles tempos De sítio De fazendas Você ia lá Pertinho do fogão, né? Fogão a lenha, né? Hoje não tem mais Porque tem o fogão a gás Ninguém fica perto Do fogão a gás mais Mas antigamente Era bom isso O fogo aquece Irmão, quando eu oro Eu sinto o calor Do Espírito Assim na minha vida É sentir aqui Na minha testa Assim, ó Na minha fronte Eu sei que eu posso Estar na liberdade Do Espírito Ele me envolve assim Tem outros que envolve De lado Na lateral Nas costas Na frente Tem gente que sente Tem gente que sente Um calor no peito Em mim Assim, na minha testa Parece que tem uma mão Que fica assim Aleluia Aquela mão de fogo E você pode sentir Esse fogo No seu coração Os discípulos Quando estavam andando Com Jesus Na estrada de Maús Ali, aleluia Lá em Lucas Ele fala que os discípulos Estavam caminhando E Jesus falando com eles Mas que o coração Arradia Como se um fogo Queimasse Porque eles estavam falando Com Jesus E quando você fala Com o Espírito Santo Você começa a sentir Um fogo no coração Sente ou não sente? Já sentiu, dona Eliana? Ah, Jesus Que bom, né? Vamos falar de novo Lucas capítulo 3 Versículo 16 Ainda falando sobre o fogo Lucas Ele fala sobre Esse mesmo fogo Lucas capítulo 3 Versículo 16 Respondeu João A todos dizendo Eu na verdade Batizo-vos com água Mas eis que vem Aquele que é mais Poderoso que eu Que eu não sou digo Desatar a correia Das alparcas Esse vos batizará Com o Espírito Santo E com fogo Então, amado Você ainda que não é batizado Busque isso Na sua vida E você vai ser Vamos falar só mais um Depois aí a gente Semana que vem A gente continua Com essa simbologia O vento João capítulo 3 Versículo 8 Atos capítulo 2 Versículo 2 Alguém abra em Atos capítulo 2 Versículo 2 Para nós João capítulo 3 Versículo 8 Atos capítulo 2 Versículo 2 Outro símbolo do Espírito Santo É o vento Por que o vento Você vê O vento Já viu o vento Já viu o vento Dona Aparecida A gente sente o vento Mas ninguém vê ele Mas como você sabe Que ele existe Por exemplo Se você vê Uma tempestade De ventania De vento Você vai ver O estrago que faz Não é assim E você vai ver A poeira se levantar Mas você não vê o vento Assim é o Espírito Santo Você não enxerga Com seus olhos Mas você sabe Que ele existe E que você o sente E o apóstolo João Está dizendo Que o Espírito Santo É como um vento Lá em Atos capítulo 2 Versículo 2 Pode ler Irmão Domingo Um vento Impetuoso Que encheu Toda a casa Em que estavam Assentados Esse vento Irmãos É símbolo Do Espírito Santo João fala Que o vento Ninguém sabe Por onde vai E nem da onde veio Assim é o Espírito Santo Você não sabe Por onde ele passa Mas ele passa E você não sabe Por onde ele vai Mas ele vai E todo aquele Que é nascido Do Espírito Sabe isso Em Atos capítulo 2 O povo estava reunido Quando um som Veemente Um som muito forte Como se fosse Uma tempestade Como se fosse Uma ventania Entrou naquela casa E ali O povo começou A falar em língua Aí entra outro Símbolo Na cabeça de cada um Foi pousada Línguas de fogo Fogo Na cabeça do povo Amados Isso são dois símbolos O fogo E o vento Jesus quando Subiu ao céu Que ele encontrou Com os discípulos Em certo momento Ele encontrou Com os discípulos E falou o que Para eles Semana passada Nós estudamos Recebei O Espírito Santo Em outro trecho Da Bíblia Diz que ele fez assim Assoprou Recebe O Espírito Santo Receba O Espírito Santo Pastor Napoleão Falcão Na cidade de Campinas Ele assoprava E as pessoas Iam recebendo Batida com o Espírito Santo Jesus assoprou E deu O Espírito Santo Ao povo Essa palavra Vento É uma palavra Que vem do grego Que significa Pneuma Pneumático Pneu Ar comprimido É por isso que a gente Fala pneu Do carro Da moto Da bicicleta Não por causa Da borracha Mas por causa Do vento Que tem dentro E essa palavra Pneu Ela dá a ideia De Espírito Quando se fala Vento Você entende Pneuma Que quer dizer Vento Viemente Por isso Que o Espírito Na Bíblia Conhecido Como vento Deu pra entender? Deu pra entender Gente? Agora Quando você está Tribulado Cheio de calor Cheio de problema Cheio de angústia Você já sentiu A brisa do Espírito Santo Passar assim O vento Que passa assim Refresca Já sentiu Roberto? Quando você está Cheio de angústia Aquilo refresca O Espírito Santo Como o vento Que refresca Amém? O vento simboliza A obra da regeneração Que o Espírito Santo Age em nossas vidas O que é regeneração? O que é regenerar? Vamos supor Um bandido Você fala assim Ah, o bandido regenerou Não é isso? Mudou de vida O vento do Espírito Ele vai tirando Todo mal Toda sujeira Vai Regenerando A pessoa O vento Simboliza Regeneração Amém? Você já viu um furacão? Já viu o estral Que faz um furacão? Já viu? Ele destrói tudo Mas você já viu Uma brisa? A brisa é diferente E você sabia que todos nós Precisamos Do vento Da brisa Porque se não é essa brisa Você não suporta o calor Lá no Pedrometo tem bastante vento É um bairro que tem muito vento lá A gente sabe disso Mas se não é o vento na terra Você morre sufocado Ezequiel Quando ele estava lá Diante daqueles Ossos secos Que eram milhares de ossos secos Ele falou uma coisa Vento do sul Vento do norte Vento do leste E do oeste Vento dos quatro cantos da terra Vem Isso significa Amado O Espírito Santo O Espírito E o Espírito Atua Dessa maneira Amém? Amém, gente? Deu pra entender? Estamos compreendendo? O Espírito Assopra Aonde ele quer Por isso que tem muita gente Que fala assim Ah, mas como? Agora tem Batista falando em língua Tem Porque o vento faz o que ele quer Mas como? Ah, não tem doutrina Problema do Espírito Santo, irmão Não é meu Ah, mas lá Não sei de onde Problema Do Espírito Se ele quer batizar Quem quer com o Espírito Santo Glória a Deus Eu não posso questionar Eu já vi gente Que não merecia Receber o batismo com o Espírito Santo E no entanto Ele foi batizado E tenho visto pessoas Que gostaria De receber No entanto Não consegue receber Ele faz o que quer É o Espírito Santo Da maneira que quer Do jeito que ele quer Amém? Bom Vamos parar por aqui Semana que vem Nós continuaremos Semana que vem Nós continuaremos Falaremos sobre A água Depois A chuva E o orvalho Depois o selo Depois a pomba E depois o azeite Nós temos mais seis Símbolos Quatro símbolos Para nós falarmos Amém? Deus abençoe vocês Eu sei que está cansativo Para vocês aprenderem Mas é importante Você vir Nem que só esse grupinho A Eliana já Um domingo Com a quinta que vem Já aprendeu Então isso que é importante Nós aprendemos Porque quando chegar alguém E falar com você Sobre a Bíblia Você sabe Onde está Só não aprende Quem não vem Na igreja E olha Para a tristeza nossa Metade 90% da igreja Não sabe Bíblia Não conhece Nada da Bíblia E vai morrer Sem saber conhecendo Sabe por quê? Não vem nos cultos de ensino Não aprende a Bíblia Não lê Bíblia em casa Eu posso fazer uma pesquisa Se você quiser Não lê Bíblia em casa Ontem eu achei Interessante Uma pessoa que brincou Que está aí comigo Falou assim Eu não sei quem foi Não me lembro quem foi Mas está falando assim E a Bíblia Está lendo a Bíblia? Vai juntar de pó Não, não Não vai juntar não Porque eu ponho o ventilador perto